O que é que vai, o que vai? Tem de dois de uma vez, Lu? Cunhá, cunhá! E aí, cunhá! Falou pra ela aí, ó! Vem, socorra! Tem de um cigarrão aí. O que é que vai, por acaso? Nossa, é essa, Lu? Tem de um cigarro em cima. Tem de um cigarro na um botão de cima. Ó, o que é que vai, cara? Ó, o que é que vai, cara? Tem de um cigarro na um, ó! Apaga a mão, ó! Apaga a mão, ó! Apaga a mão! Olá! Porra, e aí? Cadê? Você filmou? Obrigado.